Vai com o deu para Douglas, Cazares irritou a torcida do balanético. A bola final está conectada, Luano, Andorrina, lado esquerdo, o campo vencido, o Grêmio tocou para Douglas. Douglas tocou no meio, bola para o Maicon, vai com o seu para Camilo. Camilo deu para o meio, Pedro Rocha, que vinha o do marcador, para o marcar o gol. Gol do Grêmio, golaço, golaço, golaço. Pedro Rocha, que jogada, que lançamento, ele ganhou tudo, ele meteu o número do Grêmio. Categoria, fria, habilidade, tudo de bom, tudo de craque. Pedro Rocha, o nosso Grêmio, de novo, primeiro dos no primeiro tempo. O Grêmio começa a escrever a história do Grêmio da Campeonato. O Grêmio começa a escrever a história do Grêmio da Campeonato. O maior especialista em Copa do Brasil, o maior especialista em Copa do Brasil, o Grêmio. O Grêmio está cadado, o Grêmio está mudo, o Grêmio está triste. Quem vibra são dois mil torcedores do Grêmio. Solato do Pedro Rocha, repito 29 do primeiro tempo. O Grêmio especialista em Copa do Brasil, o Benfica. E esta Pedro é uma jogada a qual já está acostumado. Muito tempo, time do Atlético Mineiro. O Engel verde, toque de bola do Grêmio, até a conclusão. O Grêmio é preciso, o Benfica vai. E fica até a goleia do Pedro Rocha, pela periguação, o pé direito. E concluir com muita tranquilidade de pé esquerdo. O Grêmio dá um salto muito importante. Para a torcida aqui, de anos, espera aqui arriba. Olha, é um passe açucarado do Grêmio. Belo o passe. Mas, olha, deu aquele presente de Natal antecipado do Pedro Rocha. A verdade é que o Pedro Rocha teve raríssima habilidade. Quando ele se defrontou com o zagueiro, o Gabriel, ele deu um corte. E o Gilson fechou o bralho, saiu o Vitor. O Grêmio estava chegando para marcar o segundo gol e Vitor dependeu com crua guerra. Ele deu um corte no Gabriel, Pedro. O Gabriel vai custar, mas vai custar para botar a cintura do lugar. 1x0 para o Grêmio. O Grêmio faz por merecer, porque marca muito bem no jogo. Bertoncelo, que vantagem. E o Grêmio larga em vantagem na final da Copa do Brasil, podendo empatar na partida de volta em Porto Alegre para ser penta campeão. Desce o primeiro gol de Pedro Rocha na temporada, segundo dele na Copa do Brasil. Pedro Rocha, arrecada, livre-meia, passou por 1x2. Passe essa, Pedro. GOOOOOOOL, gol! É demais! É demais! É demais! Um gaço estraculado e depenado. O legal da padela. Feito com a frota, com a massa. E você vai preferir. Música Esse Grêmio é especialista em volta do Brasil O Grêmio vai ser o pés da canção da Copa do Brasil Sabe por quê, Sérgio? Porque o Grêmio, o Grêmio é de boa, Sérgio! Atenção, torcida tricolor espalhada por todo o planeta Tá chegando a hora de acabar o jejum A camisa gloriosa do Grêmio Aqui no Milão, com Pedro Locha Desta vez, o garoto evoluiu Entrou com tudo na grande área Ainda foi espiado e disse Música, Vitor! Grêmio! 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 Duas vezes! Grêmio 2, galo 0, berrinha! Bom, Pedro Locha está agora recuperado Foi uma jogada pessoal, na velocidade Ele passou pelo Gabriel Tocaram a cara do Grêmio E aí ele utilizou duas coisas que são previsíveis Para quem chega na frente do goleiro adversário Está colocando o quadro do Santos Para cobrança para o time do Atlético O Atlético já tem seis estandeios Levantamento Gol do Atlético, Clayton Gol do Atlético E aí o Gostilete tem uma bola E aí o Gabriel Gol do jogador Gabriel O Atlético está descontando Arrgando o gol E aí o Gabriel O Atlético do Atlético Já na verdade é o Trinta e sete E agora acontece O Atlético Vai ter no traço E o Atlético Vai levar no gol Sabe que ainda não é o golpe A diferença Arrgando o Gol E agora o absoluto faz falta No avançamento do campo Arrgando o Rota O nacional do Atlético E aí o pessoal E aí o Gabriel E agora o Gabriel Que sempre é muito atento Com a percepção Percepão que aqui é correndo por trás E a conclusão O primeiro gol de Gabriel na Copa do Brasil. O primeiro gol de Gabriel na Copa do Brasil. O gol surpreendente do Grêmio. Este gol inacreditável do Grêmio. Quando maior era a pressão do Atlético e Jerobel. Pedro, Jerobel, Jeromito, Jerodeus. Jeromonstro. Ele sai pela ponta direita. É cruz e está no Everton. Ele está marcando o gol. 45 minutos. O Grêmio abre dois gols de vantagem. Quando tudo parecia muito complicado. O Grêmio. É o Grêmio. É o Rio Grande. É o azul e preto e branco do Rio Grande. O Grêmio é penta. O Grêmio é penta. O Grêmio é penta da Copa do Brasil. Ninguém te tira mais esse título, Grêmio. Ninguém te tira mais esse título. O Grêmio assombra o Mineirão e faz o terceiro gol. Quando tudo parecia muito complicado para o Grêmio. O complicado ficou para o Atlético. Grêmio. 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 Penta. 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 Campeão, eu digo, Sérgio. O monstro chamado Renato. É o maior nome da história do clube. E ele mexe mais uma vez acertadamente. Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel. Jeromito. O Jeromonstro. Jerodeus. Foi para o fundo. Everton. Não venha como uma bala pelo meio. Pé ganhoto. Tirou do Vitor. Grêmio. 3 a 1 no Mineirão. Guerrinha. Olha, é aquela jogada. É a válvula de escape que tinha o Everton. Só não se esperava que o Jeromel fosse fazer esse papel de armador, de lateral, de apoiador, de tudo que ele fez. Ele se desprendeu lá de trás. Foi para a frente, lá pelo lado direito. E deu um cruzamento de quem parecia um especialista em cruzar uma bola. Encontrou o Everton em velocidade, atrás da zaga do Atlético. E o Everton, de bate-pronto, tirou do Vitor, fez 3 a 1. Olha, o Grêmio é campeão, viu? Depois que escapou com 10, fez 3 a 1. Liquidada a fatura, Bertoncelo. E a vantagem volta a ser muito grande. Para a partida de volta, o Grêmio pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim vai conquistar o Penta Campeonato da Copa do Brasil. Nono gol de Everton na temporada, segundo dele na competição.